Então, hoje, essa videoaula vai ser sobre a correção das atividades dadas ontem, tá? Então, hoje, dia 24 de março de 2020, né? Correção das atividades. No sexto ano, vamos corrigir, então, a questão 10, primeiramente, tá? Os termos substantivados da tirinha são mal e bem. Logo no começo, né? Quando ele fala, isso é um absurdo, o mal sempre vence o bem. Então, quando ele coloca, antecede o mal ou bem, que ele coloca o artigo, né? Antes do mal e do bem, então, essas duas palavrinhas, que geralmente são classificadas como advérbios, elas assumem essa função de substantivo, tá? Mediante, então, a essa anteposição aqui do artigo, tudo bem? É isso, então, pessoal. Agora, a gente vai ver a resposta da questão 11A, tá bom? Por quê? Pra ficar bem explicadinho, pra que vocês entendam bem a atividade, tá bom? Então, façam aí as devidas correções, né? Se, de repente, fez alguma coisa diferente, atente-se agora, tá? A resposta correta e se autocorrijam. Então, vamos lá. São casos de substantivação as palavras andar, olhar, passar e falar, tá? Que são, geralmente, verbos. Nesse contexto, aí que vocês viram na historinha, elas assumem a função de substantivos, tá? Porque fica, né? O andar, o olhar, o passar, o falar. Que acontece o que aconteceu na nossa questão 10. Acaba antecedendo aqui, né? Lá no contexto, o artigo, tá bom? Temos, também, outras duas, corajosos e covardes, que, geralmente, são adjetivos. E, no contexto, aí, eles vão assumir a função de substantivos, tá bom? E é isso. Então, vamos pra resposta, então, da questão 11, tá? B. No caso de olhar corajosos e covardes, a substantivação se deu pela anteposição de um artigo ou os aos termos, tá? Já no caso de andar, passar e falar, a substantivação se deu pela anteposição de um pronome possessivo, seus, a esses termos. Então, é isso, galera. Ficou bem mais fácil agora de entender, né? Então, até a próxima aula. E aí E aí E aí